muito bem pessoal araponga de volta o pessoal mandar isso aqui pra mim essa pedrinha aqui ó é uma pedra de cristal e perguntando se era um diamante não é um diamante fosse um diamante desse tamanho aqui pessoal aí o rapaz que mandou pra mim tá sossegado é uma pedra de cristal que tem algumas trinca nelas e forma esse tipo arco-ílho aí né vai que bonito é realmente é bonito né tem verde tem azul tem um tom ali no amarelado é uma pedra de cristal tem realmente assim um efeito parecido um parece um diamante mas não é um diamante o pessoal vocês aí que tá gostando aí do vídeo deixa aí um like por a ponte se inscreve no canal ajuda a raponga em chegar a três mil inscritos pessoal e faz isso mesmo você está em dúvida qualquer coisa aí ó pedra qualquer coisa que vocês têm na casa de vocês aí pode mandar aqui para a raponga um abraço a todos aí que vem se inscrevendo no canal e vocês que não é inscrito ainda se inscreva pessoal dá uma força por a ponte aí e meu canal é para pesca mas como tá muito ruim para pesca o araponga também é trabalha também mostra vídeo com ouro com outro tipo de minério porque o araponga morou numa região que tem muito minério pessoal lá tinha um tinha tem uma mina né onde o pessoal tira ouro né pessoal lá tudo é certo acertado lá o local e então o rapaz mandou não quis falar o nome dele para mim de lá essa pedra essa não é diamante mas é uma bela pedra é uma pedra bonita né é uma pedra de cristal que tem esse efeito pessoal realmente é muito bonita viu você que achou tá de parabéns mas não é ouro viu você estava pensando coisa que esse amarelinho poderia ser ouro não não é ouro e nem mica não é isso aqui é um efeito pessoal que dá natural da nas pedra de cristal geralmente pedra de cristal tem esse efeito pessoal vocês veem aquela pedra pequena mas bonita tá aproximando que vocês ver bonita ó tem várias cores aí pessoal ó muito legal mesmo e realmente é para quem não conhece pensa que realmente é uma pedra de um diamante né pessoal mas não é um diamante não é uma pedra de cristal tá bom e um grande abraço aí a todos que vem ajudando aí no canal do Araponga que vem assistindo aí o trabalho do Araponga aí e e muito obrigado a vocês aí também que confia no trabalho do Araponga eu recebo material aí do Brasil inteiro pessoal pessoal manda material para mim aí tem muito material ainda para ser verificado é realmente pessoal tem material que tem mica tem material de ouro de tolo né tem material aí que tem algumas coisinhas de alguns fagulhos de ouro também então é o pessoal tem é fica curioso né quer saber mas essa daqui não é ouro e também não é um diamante pessoal é uma pedra desse tamanho se fosse um diamante realmente você tava sossegado aí né ele tinha ganhado a Mega Sena aí mas o importante pessoal é isso aí é mandar mesmo para cá para que a gente venha fazendo a pesquisa o trabalho da gente aí para gente ver mas essa daqui é uma pedra que tem praticamente no Brasil inteiro né é a pedra de cristal e ela tomou muito sol muita chuva e com o tempo ela vai ela vai se estourando e por dentro dela vai formando esse efeito aí pessoal é muito legal eu tô mostrando agora a noite mais de dia no sol pessoal fica mais lindo nesse pessoal fica mais mais legal ainda então é compensa né pessoal fazer uma pesquisa compensa ver porque realmente é bonito aí que lindo que é pessoal e ajuda a pola aí dá uma força para a pola pessoal vocês que não é inscrito se inscreva no canal você que gostou do vídeo deixa o joinha e você que não gostou deixa também o de lá de slide que nem pessoal tem o joinha para cima e o joinha para baixo de qualquer forma entrou assistiu o vídeo pessoal e deixa lá o joinha para a ponta que seja positivo ou negativo mas deixa positivo pessoal que a gente faz com carinho faz com amor para vocês outra os vídeos e a gente também fica feliz quando recebe um um sinal de de positivo né porque o que a gente faz a gente faz com carinho com amor para dividir né o conhecimento o pouco conhecimento que a gente tem com mais pessoa que às vezes tá começando e não tem ainda um conhecimento legal nas coisas que tá aqui tem natural na terra né pessoal vários minérios aquele abraço a todos fui E aí E aí